Lógico que não, você acha que ia gravar eu colocando o meu na reta assim de graça? Tô maluco 3, 2, 1 Um coisinho Deixa mais gelo pra quem sabe coisinho Vamos trocar pelo Thermite, Thermite lá você vai abrir paredes Trocar pelo Thatcher Vou te ajudar porque nós é brother Trocar pelo Blitz mano, melhor troca que você já fez na tua vida Começamos o vídeo e aí galera, essa é uma introdução Não, intro de Minecraft, calma aí, faz aí Vai Cauê, vai Cauê Vai Cauê, vai Cauê Vai Cauê, você tem vergonha do seu trabalho, é isso mesmo? Porra E aí galera, ta começando Não, não, esse é E aí galerinha Não, mas assim também não O do Cauê é muito boa O Cauê é louco? O Cauê tem problema É um pouco pior E aí galera, esse jeito E aí galera, aqui quem fala é o Cauê Não, aqui quem fala é o Cauê É o Cauê E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê Eu tô honrado, eu sou tipo narrador de futebol É goooool Você é tipo idiota E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê Caraca, mano, porque você me sentiu velho É difícil a galera aceitar tipo A gente acha que 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 a galera é assim idiota esse ponto Nossa Só eu trouxe que você tá um mongo Não, eu digo que Porque a maioria fala mal errado A galera acha A galera acha que tem pessoal tipo Fala um monte de coisa E aí galerinha Quem fala é o Cauê No vídeo de hoje galera Estamos aqui Todo mundo tem esse vídeo de hoje né E no vídeo de hoje Oooooopa Iiiiiiii Iiiiii Ai véi Beleza Você ta assistindo mais um vídeo do Patife E vamos direto para o Minecraft Direto para a matança Bandeando carga Ah, velho Nunca dá certo A minha entrada SWAT Eu deitei a Frost lá Estereo online O estereo online foi o cara que mais me deu dano Nesta porra É, porque tinha um buraco ali, mano Estereo emocionado Eu matei, gente, eu matei a porra da Frost Eu deitei a Frost e o estereo Me matou Eu não ia morrer, querido Eu morri pra você, velho Não morreu pra mim, não, mano Ele morreu com o C4 O last hit foi o C4, ela tava mó longe Lembranças, viada O estereo está querendo se vingar por causa do tempo Que eu fiz ele de estagiário, certeza Não, é maluco, foi os melhores anos da minha vida Olha o Cauê, parece que foi engraçado Olha o Cauê caiu sentadinho aqui, mano Na banquitinha, olha aí, ó Olha, no meu ele tá deitado do lado No meu ele tá do lado Porra, pra mim ele tá sentadinho aqui, ó Certinho Eu tô vendo que ele morreu Caraca Mano, esse Rainbow Six, cada um enxergar uma coisa É muito zoado, né, velho? É, bizarro mesmo Quando o cara morre no fio, tá ligado? Ele morre que nem bosta, tira Que graçado Refém, refém Ele tá mirando no refém ali Caralho, mano, não consigo acertar o carro Ele tava dentro do chão Tava muito bugado Tô na esquerda, Driss Ai, mano Três, dois, entraram na mira do cara Eu gelei aqui Parou Aonde? Aqui, ó, vou matar ele Três, dois, um E morreu Nossa, a senhora foi linda Mano, foi linda de um jeito essa granada Caralho, olha Aqui, ó, a gente vai acompanhar a granada, né, mano Até o CS tem isso O C4 acompanha, né É Não, pior que não O C4 fica aparecendo só o cara mesmo Tipo, ele joga o C4 Não, não O C4 tá acompanhando Eu preciso, eu preciso começar Ah, não, é refém, né Não dá pra jogar Jagger Sério? Sério, Cauê? Você pegou meu dock? Tudo bem Não, pode pegar aqui Não, não, não Vou deixar porque é você Não, mas eu achei estranho Ninguém pega dock Caralho É porque eu tento ajudar o time Mano, dock tem que ser muito respeitado Me diz como você vai ajudar o time com dock Ah, não posso falar nada Que outro dia o patinho levantou dois, mano Levantei dois, levantei três Ele se levantou, ele se levantou, ele se levantou dois Brilhei É que eu curto a P90, mano O slogan aqui do canal é respeito Puta, sério que você pega o dock pra ir de P90? Eu vou te matar Vai de hook, então, mano MP5 bem melhor, querido Eu não curto muito a MP5 Prefiro a P90, mano Nossa, ele é muito boa, mano Legal, velho Oi, gente Esqueci de dropar o colete aqui, querido Eu não tô acostumado a jogar com essa porra aqui, não Ó, colete do lado do refém Ah, casaquinho Vem, pega o casaquinho É, gente Mamãe mandou... Como é que era, Drizzy? Como é que é o menu, né? Agasalho Agasalho Não, não Era casaquinho Pegou agasalho Mamãe mandou pegar o asaquinho Mamãe mandou pegar o casaquinho Ah, ah, ah É muito bom esse menu O Drizzy não gosta, mas é muito bom Tio, tá maluco Opa, Tio, vem Força aqui, ó Uma só Aonde? Mano, sempre vem cara aqui, ó Eu queria muito pegar um cara marotado aqui Vai lá, vai lá Calma aí, fica mirado aqui Aonde, aonde? Aí Não, já foi, já foi Cuidado Não, não Sai de perto, sai de perto Vocês vão ver se eu pico da arma Ah, matei e morri É brincadeira que eu morri em menos de 10 segundos de novo Puta que pariu Eu nem vi essa Twitch na minha câmera Ah, meu Deus Fecha a porta aí, coi Fecha a porta lá Tá aí, tá aí na esquerda Tá aqui, ó Tá aqui na janelinha Ela tá aí, na esquerda Põe na cara não, coi Põe na cara não, coi Ela passou Ai, ai Boa, Drizzy Só pescou, sabe? Muito gostoso Ô, Cauê, para de abrir essa porta aqui, filha da puta Desculpa, Cauê Só me exaltar o tempo aqui Dá trabalho pra fazer Não, mano Eu não acredito que eu morri em menos de 5 segundos de novo Ih, mano Mas é, né Eu só fui burro de nada Eu saí virando pra outro lado Mas sério, você foi burro nas duas Na última você matou um companheiro do seu time Não, daquela ali Tá mal Cara da TK E não quer ser chamado de burro Não Mano, você ia morrer de qualquer jeito Tinha uma C4 lá dentro Sério Pera de arrumar desculpa, sério Qual é? Atirando no Drill Não, não tô nem atirando Tá não, tá não Mentira É que sério me deu TK E ele acha que todo mundo é TK0 com ele É TK0 Sai na porta aí, no faxinho Eu tô vendo É bosta Mentiroso S-Reflex na 12 funciona bem Eu sempre vi a galera jogando sem mira, não É? Quanto faz A 12 quase não usa mira, né, mano Só a hipfiles Eu tento acostumar, eu não sou muito fã de 12 não, mano Da janela A Ashe lá fora Tem na porta também, cara É melhor na porta lá da direita, lá onde eu não faço que você estava O 12 é bom perto, né, de perto, cara, mas não... O cara é muito agressivo, não Fica a cara, esses dois Deixa, deixa... Ai, boa, Drill A menina... A menina se passou Ae? Ae? Ae, eu peguei Aaaaah, vai tomar banho, filho da mãe, cara Nossa, que mentira esse jogo Nossa Onde que de trás? Onde que eu com a P90 morro, mano? Do lado, metralhando o cara, mano Deixa ele entrar e puxar, Drill Esse vai ser bem onde ele tá Deita aí Ué? Ah, tá, ele tava lá dentro já Mano, esse cara vai matar Mano, eu tô também, velho Se eu nasci, dá aí Não vi essa veste não Ah, bosta Nossa, ó Que cagada É, se tivesse baixado antes, eu não tinha visto Eu achei que ele tava fora ainda Tem que voltar pro Breaking Bad, esses caras aí Ah, não Ah, qual é? É Piada Literal Mas que é piada literal Ó o cara aí, chama Minecraft Dan e faz piada ruim Deve ser amigo de vocês, né? Deve ser amigo do Cauê, mano Caraca O cara chama Mineiro, Dan Mineiro não é de Minecraft? Os carinha vão pra mina, são mineiros Não é isso? Precisamos resgatar o refém Só um quê? Calma aí Minecrafters Aí, ó Viu como você fala Minecrafters, seu lixo? Eu não falo Minecrafters, velho Só você fala isso Você fala Minecrafters, para de mentir É no andar do meio, queridos É no andar do meio No andar do térreo Onde? Mas é onde, no térreo? No fundo, não é? Aquela de recepção horrorosa? Não, não, não É, eu acho que é lá em cima Lá em cima, lá em cima Eu acho que é embaixo Acho que é no meio É lá no arquivo Olha, eu acho que ou é no arquivo Ou é na garagem Ou é no topo É no arquivo Eu acho que é lá no avião Porra Porra, no avião não pode ser não Nunca é no avião essa porra A gente nunca joga no avião O que deu muito que fosse no avião Mas, porra Engraçado, quando saiu o jogo Eu não gostava do mapa do avião, mano Hoje eu curto horrores aquele mapa Eu acho ele muito bom Eu não gostava também não Eu não gostava também não Eu acho que tá marotado aqui Tá na garagem, garotos? É, não É lá no arquivo A garagem não tem rocha Oxi Oxi Não quebrou? Não Oxi, porque não quebrou, mano É bug Você perdeu um, então? Cara, me vira aqui já Eu tô Te vira ou não, Paco? Eles me viram Eles me marcaram na câmera Mas também ficou vermelhinho Espera aí que eu vou mandar o carrinho aí Manda aí, manda aí Vai pro lá Ó, até aí dentro pra ti Dentro da salinha aí, ó Marquei a Frosch Matei, matei a Frosch Vai pro ladinho O estéril Pra fugir tá em aqui, ó O estéril Toma, cuidado que ele tá usando Metamfetamina Uma esha agora ali, hein Ó, uma das portas aí tá aberta Uma das paredes É, já sei qual é Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu vou entrar na sala da frente Espera aí, ó, Paci Vou dar a volta Eu vou entrar na sala da frente ali E aí, o cara aqui é enviado Aonde? Matou? Não, vai morrer no artelado Boa, querido Mata ele, matei não Mata ele, matei não Não, não Já matei um Ai, cara Eu tô sofrendo que eu sacogue também Aí atrás tem um, Driz Aqui, na esquerda Espera aí, Driz Espera aí, Driz Segura aí, segura aí Não, eu matei o da esquerda Espera aí, espera aí Joguei o robô Vê se tá ali Vê se tá ali que eu vou chegar na martelada Não, mas eu matei o cara que tava ali Da esquerda e na direita Drizzy, ele tá fora Tá fora? Eu acho que sim Espera aí Tô rodando de carrinho Ih, me matou Ele tá fora Ele acabou de me matar Fiz, o da puta tava marotado Tá lá na salinha que eu tava ali Cusão A hora que eu vi que não tinha ninguém Eu devia ter saído do carrinho Bosta Pega a mina e vaza, mano Não, dá não Dá não, dá não Será que ele vai entrar por um lado, né? Eu acho que ele vai entrar ali por onde eu... Deixa eu ver, deixa eu ver Tá Opa Otário Podris Piranha, toma a martelada Vai cozinhar a meta Mano, a gente tá jogando no time do Heisenberg, véi Ou contra o time do Heisenberg, né? Odrício, você tá com quantas horas de verbal sex, querido? 300 Ele é maior orgulhoso, né? De falar isso, 300 Eu achei que você é maior orgulhoso, não De falar que você tem bastante tempo de trabalho Tem bastante tempo trabalhando aqui no Marble 6 Acho que isso é trabalho, vagabundo Vagabundo? Trabalho é encher uma laje Trabalho é operar um ser humano Trabalho é ficar falando do Hitler Ooooooooh 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 Nostalgia, Drizzy Trabalho, de verdade, é do historiador Que é o caso Agora eu só copiei Não, não, na verdade ele pegou o Wikipedia Ele só tá vindo que é o apresentador, né? Ooooooooh Nostalgia, ele pegou o Wikipedia, né? Aí ele lê É contra o C, contra o V Ou eu Alguém tem arame aí? Eu tenho aqui em casa Tô precisando pra amarrar um flaco de pão Pra amarrar seu... Nossa, cê quer... Que isso? Eu não quero mesmo que alguém roube seu pão, cara 10 segundos Eu ia colocar choquinho no negócio Mas é que vocês não querem, então... Restam 5 segundos Tem que falar, cadê o colete que tem, né? Não, cadê na sala do refei e ninguém fica, né? Vai sobrar um botário aqui, né? Os caras tão arrumando só as coisas no fato, mas vão ficar Eu já tava fechando portinhas Eu também, eu tô voltando já É só um pau no cu Eu tomou só uma coisa no comentário sobre esse comentário Um comentário sobre o comentário? Minecraft 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 Mano, eu vou viralizar aquela porra ali na moral Melhor vídeo da história Cala a boca, não faz isso Eita Por favor Tá gravando ainda? Tamo Tá gravando ainda porque o cara tem medo, né? Tipo de falar qualquer coisa É, já ia falar mal das pessoas, jo Ia falar mal de alguém, certeza Pode deixar, Cassandra Daqui a pouco eu paro de gravar e você fala É só uma pessoa não Ia falar mal de todo mundo Essa panela vai expirar Vish Hashtag Nostalgia A casa caiu, mano Vai respirar Vai respirar Fudeu Aí Tipo, só a biscada Só a biscada que tem cara aqui Ele tá mirado? É porque eles tão se comunicando Vou coer Nossa, quase que você me matou Nem os tirinhos Eu desguei eu Ah, o cara na cara era boia, velho Porra, Drizzy Nem precisa abrir a porta pra mim Seu filha da punta Eu achei que ia saber, mano Tava dentro do banheiro aqui cagando Eu deitado ali Eu tentando fazer graça Tomei no meu cu Mano, eu só tomei no cu Nessa partida É incrível Kauê, tá aí Na esquerda, Kauê Aí, Kauê Ele tá em cima Ele tá em cima Ele tá lá na cara abaixo Vai explodir as duas janelas aqui Nossa, e esse buraquinho aqui, Drizzy Curtiu, viado? Cuida desse cara aí Vou ajudar o NoFa Que não eles vão perder Aqui tem uma extra janela aqui Qual janela? A de lá ou da direita? A da esquerda Ele tá vindo com o carrinho Ele tá vindo com o carrinho Da esquerda? Ah, da... Tá de frente pra você, né? Ah Tá de rapel lá Ah, vou lá Não perde aí que eu fiz o Threshold aqui em inglês, hein Não, tá mais lá não Todos eles jogando de dock aí Os caras falam mal, mas pagam a pau mesmo, né? O Kauê pegou meu smoke, mano Só pega meus personagens, filha da puta Deu do que? Não sobrou nada pra mim? O dock é muito pesado, mano A baleiona Chegar na janela lá de novo avisa no Fax Eu tô de olho aqui Ae boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, três carote Nossa Ela já não é lá não? Ela ia entrar, mano Nossa Ela tá descendo do gostinho A cabeça dela tá aqui, ó O último que é o que tá aí com você, ó Que tava com você aí, ó O Kauêzinho Não, já vazou, já vazou Opa Eu Deixa ele comer Ô, mato o Hefei, mato o Hefei Mato o Hefei, mato o Hefei Alguém vai, vai, vai Não, não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não, não mata não, não Não mata não A próxima que eu grava Mata, mata sim, mata, na cabeça Mata, mata Aí, ó, o Drizz tá mirando O Drizz vai matar, velho Vai, na cara Vai, não vou não Vai, não vou não Vai, Drizz, retira, vai Vai, Drizz, vai O Kauê é muito idiota, né, mano? Que maluco idiota, velho Morri Ele faz uns bagulho mó de graça, mano Eu não entendi isso aí, velho Não, ele faz uns bagulho que não tem, não faz sentido Não tem sentido nenhum isso, Kauê Finga ele, Castanha Fala pro espírito da puta Tá assaltado Todos os inimigos foram eliminados Caralho, eu queria um abraço agora Eu fiquei triste Eu dei um tiro de Dock e eu tomei uma C4 na cara Não faz sentido Minecraft, Minecraft É muito triste Aí eu morri também Depois de eu ter preconceito com Minecraft Ninguém entende Ah, o pessoal pega no pé do Minecraft Eu mato doze e carrego o cara que fez um barra quatro e ele não me mata Meu Deus do céu, o melhor vídeo da história Foi muito inesperado isso E aí E aí E aí